Música Foram 30 dias de mandato e uma experiência que o deputado Tiago Frigo destacou em uma conversa com jornalistas da diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa. No período em que esteve no parlamento, Frigo utilizou o tempo para entender o processo da casa. Depois dedicou o resto do tempo a desenvolver projetos e proposições. Tem um período de adaptação nas primeiras duas semanas, porque o volume de projetos que chegam para a nossa apreciação nas terças-feiras pela manhã, já no período da tarde, às vezes são 10 projetos que a gente tem que estudar e tem uma certa dificuldade, mas esse período de adaptação já vencemos e podemos agora nessa semana, com quase um mês de mandato, poder protocolar diversos projetos para melhorar a vida do catarinense. Esse é o nosso objetivo. Durante o período como deputado, Tiago Frigo apresentou três projetos de lei. Os assuntos são voltados para a defesa do consumidor. Também protocolou moções de reconhecimento a profissionais da educação, saúde e reforçou a importância de figuras do esporte catarinense e também mundial. Promoveu debates sobre o valor dos combustíveis em Santa Catarina e, antes de entregar o cargo eletivo, apresentou uma PEC que quer discutir as indicações para o Tribunal de Contas do Estado. Ele defendeu que funcionários de carreira devam assumir postos importantes no TCE. Frigo também afirmou que, mesmo sem mandato, vai manter os compromissos com os quase 20 mil eleitores dele e as demandas que surgiram no Parlamento catarinense, e que vai trabalhar junto com outros deputados para dar prosseguimento.